Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aí a leitura do livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. Nesse vídeo nós vamos ler o ensaio 6, onde ela vai abordar a mulher negra. E lembrando que o ensaio 5 eu já li, foi o primeiro vídeo que eu postei no canal, então ele tá lá embaixo, tá? Ele não tá na sequência, ele tá na mesma playlist da Lélia Gonzalez, mas ele tá lá embaixo. Porque foi o primeiro vídeo que eu postei e não tava em forma de livro, tava em forma de texto que a professora passou na faculdade, tá bom? Mas tá aí já o ensaio 5. Vamos ao ensaio 6. Então antes de iniciarmos a leitura, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito. Vai lá no meu Instagram, arroba suelen__dantas, com dois t's, pra conhecer os meus outros canais de audiobook também, tá bom? Então vamos à leitura. Mulher negra, situação da população negra. Desde a independência... Eita, já comecei embolando. Desde a independência, aos dias atuais, todo um pensamento e uma prática político-social preocupados com a chamada questão nacional, tem procurado excluir a população negra de seus projetos de construção da nação brasileira. Assim sendo, não foi por acaso que os imigrantes europeus se concentraram em regiões que, do ponto de vista político e econômico, detêm a hegemonia quanto à determinação dos destinos do país. Refiro-me, sobretudo, à região sudeste. Por isso mesmo, pode-se afirmar a existência de uma divisão racial do espaço em nosso país, uma espécie de segregação com acentuada polarização, extremamente desvantajosa para a população negra. Quase dois terços da população branca, 64%, se concentram na região mais desenvolvida do país, enquanto a população negra, quase na mesma proporção, 69%, concentra-se no resto do país, sobretudo em regiões mais pobres, como é o caso do Nordeste e Minas Gerais. Caracterizando sumariamente a formação social brasileira, diríamos que ela se estrutura em termos de acumulação capitalista dependente ou periférica, com conflito de interesses de classes antagônicas e onde o sistema político de dominação da classe dominante é rigoroso. E uma de suas contradições básicas é justamente a cristalização de desigualdades extremas entre regiões brasileiras, onde se pode distinguir uma região dominante e outras regiões dominadas, unidas num processo estruturalmente articulado e a consequente reprodução dos níveis de pobreza e miséria em que vivem suas populações. Acontece que o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro marcou, nas duas últimas décadas, a consolidação da sociedade capitalista em nosso país. Altas taxas de crescimento da economia e a acelerada urbanização, estimuladas pela intervenção direta do Estado, resultaram no tipo de integração das regiões subdesenvolvidas às exigências da industrialização do Sudeste. Como sabemos, a lógica interna que determina a expansão do capitalismo industrial em sua fase monopolista, entrava o crescimento equilibrado das forças produtivas nas regiões subdesenvolvidas. Estabelece-se desse modo o que NUM caracterizou como desenvolvimento desigual e combinado, que, entre outros efeitos, remete à dependência neocolonial e a um colonialismo interior. Por isso mesmo, os aspectos positivos do desenvolvimento econômico brasileiro, cuja fase culminante ficou conhecida como o Milagre Brasileiro, 1968 e 1973, foram neutralizados por determinados fatores que confirmam o que dissemos mais acima. De acordo com Hasenberg e Vale Silva, destacam-se entre esses fatores a deterioração das condições de vida dos estados urbanos de baixa renda. Não esqueçamos que o deslocamento de grandes contingentes de mão de obra do campo para os centros urbanos determinou não o crescimento populacional desses últimos, mas a sua inchação com a consequente formação de bairros periféricos e de favelas. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, existiam 757 mil favelas em 1970. Em 1980, seu número aumentou para 1.740 mil. E mil, ó? Um milhão. Um milhão e setecentos e quarenta. Passando a constituir cerca de 34% da população do município, onde se pode constatar aumento da mortalidade infantil, aumento dos acidentes de trabalho, deterioração e crescimento insuficiente da infraestrutura urbana de transportes, problemas habitacionais e de saneamento básico, altos índices de evasão escolar no primeiro grau, insuficiências quanto ao atendimento médico-hospitalar do sistema previdenciário e etc. É desnecessário dizer que esse subproletariado é constituído majoritariamente por negros. B. Concentração de renda. Apesar das mudanças da estrutura de classes durante esses 20 anos, os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. Não esqueçamos que ainda em 1980, um terço da população economicamente ativa, PA, encontrava-se na faixa salarial de até um salário mínimo, sobretudo no que se refere ao campo. Continuando sua análise, os autores citados nos informam que em 1970, os 50% mais pobres participavam em 14,9% dos rendimentos obtidos pela P.E.A. Em 1980, essa participação baixou para 12,6%. Os 10% mais ricos aumentaram a sua apropriação em 46,7% de 46,7% para 50,9%. O 1% mais rico passou de 14,7% para 16,9%, superando consideravelmente sua apropriação se comparada àquela recebida pelos 50% mais pobres. No campo, entretanto, é que esses percentuais se tornam gritantemente desiguais. O dos 50% mais pobres cai de 22,4% para 14,9%, enquanto o do 1% mais rico elevou-se de 10,5% para 29,3%. Pelo exposto, o desenvolvimento econômico brasileiro, segundo esses analistas, resultou no modelo de modernização conservadora e excludente. Poderíamos considerá-lo também, a partir da noção de desenvolvimento desigual e combinado, em que a formação de uma massa marginal de um lado, assim como a dependência neocolonial e a permanência de formas produtivas anteriores do outro, constituem-se como fatores que tipificam o sistema. Vale notar que a noção de massa marginal diz respeito à força de trabalho que, enquanto superpopulação relativa, torna-se supérflua em face do processo de acumulação hegemônico, representado pelas grandes empresas monopolistas. As questões relativas ao desemprego e ao subiemprego incidem justamente sobre essa superpopulação. É nesse sentido que o racismo, enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, denota sua eficácia estrutural na medida em que remete a uma divisão racial do trabalho extremamente útil e compartilhada pelas formações socioeconômicas capitalistas e multirraciais contemporâneas. Em termos de manutenção do equilíbrio do sistema como um todo, ele é um dos critérios de maior importância na articulação dos mecanismos de recrutamento para as posições na estrutura de classes e no sistema de estratificação social. Portanto, o desenvolvimento econômico brasileiro, enquanto desigual e combinado, manteve a força de trabalho negra na condição de massa marginal em termos de capitalismo industrial monopolista e de exército de reserva em termos de capitalismo industrial competitivo, satelitizado pelo setor hegemônico do monopólio. Não é casual, portanto, o fato de a força de trabalho negra permanecer confinada nos empregos de menor qualificação e pior remuneração. A sistemática discriminação sofrida no mercado remete a uma concentração desproporcional de negros nos setores agrícola, de construção civil e de prestação de serviços. Segundo o censo de 1980, esses setores absorvem 68% de negros e 52% de brancos. Como já dissemos anteriormente, um terço, 33% da PEA, em 1980, recebia um salário mínimo. Se analisarmos essa porcentagem em termos de composição racial, teremos 24% de brancos e 47% de negros. Do outro lado, do aspecto de rendimentos, a proporção de pessoas com renda mensal superior a 10 salários mínimos era de 3,72%. Os brancos constituíam 8,5% e os negros cerca de 1,5%. De acordo com os dados da PNAD, em 1982, houve um aumento da proporção dos que ganham até um salário mínimo, que passaram de 33% para 36% numa prova patente do empobrecimento do país. Desnecessário dizer que os negros foram os que mais sofreram. De 44% passaram para cerca de 50%, enquanto os brancos foram de 24% para 28%. E é justamente no Nordeste, 9 milhões de negros para 3,8 milhões de brancos que ficam evidenciadas as maiores desigualdades. De cada 10 negros integrados na PEA, 6 ganham até um salário mínimo. A distribuição de renda, como vemos, não deixa de constituir um dos aspectos das desigualdades raciais em nosso país. Uma outra dimensão dessas desigualdades se faz presente no acesso ao sistema educacional e às oportunidades de escolarização. O censo de 1980 revelava a existência de 35% de analfabetos na população maior de 5 anos. Entre os brancos, a proporção era de 25%, enquanto entre os negros era de 48%, ou seja, quase o dobro. Os graus de desigualdade educacional se acentuam ainda mais quando se trata de acesso aos níveis mais elevados de escolaridade. Em 1980, os brancos tinham 1,6 vezes mais oportunidades de completarem de 5 a 8 anos de estudos, 2,5 vezes mais de completarem de 9 a 11 anos de estudo e 6 vezes mais de completarem 12 anos ou mais de estudos. Isso significa que os negros já nascem com menos chances de chegarem ao segundo grau. E praticamente nenhuma de atingirem a universidade. Situação da mulher negra. As transformações ocorridas na sociedade brasileira no período de 1968 a 80 tiveram um impacto considerável na força de trabalho feminina, sobretudo nos anos de 1970. A primeira metade da década foi o auge do milagre brasileiro. A força de trabalho feminina dobra de 1970 para 1976. Mais interessante ainda, em 1969, havia 100 mil mulheres na universidade para 200 mil homens. Em 1975, esse número tinha subido para cerca de 500 mil mulheres para 508 mil homens. Passando a proporção de 1,2 em 1969, 1 e 1 em 1975. O número de mulheres na universidade havia quintuplicado em 5 anos. Vemos aí como se conjugam, então, os fatores econômicos reforçando os comportamentais e vice-versa. Isso pode explicar, ao menos em parte, que nesses primeiros 5 anos da década, mesmo sem haver movimento organizado, tenha surgido um interesse tão agudo para o problema da mulher. Foi nesses 5 anos mesmo que se processou a maior transformação da condição da mulher na história do nosso país. E no outro texto lemos, Em definitivo, as mulheres não só tendem a conseguir uma melhor distribuição na estrutura ocupacional, como também abandonam os setores de atividades que absorvem a força de trabalho menos qualificada e pior remunerada para ingressar em proporções crescentes na indústria e nos serviços modernos. Pelo exposto na primeira parte deste trabalho, os trechos acima, reproduzidos, não se referem de modo algum a mulher ou mulheres negras, por conseguinte, algumas questões se impõem à nossa reflexão. E a primeira delas diz respeito à situação da mulher negra no interior da população economicamente ativa, a sua inserção na força de trabalho. Como os trabalhadores negros, 92,4%, as trabalhadoras negras concentram-se sobretudo nas ocupações manuais, 83%, o que significa 4 quintos da força de trabalho negra tem uma inserção ocupacional caracterizada por baixos níveis de rendimento de escolaridade. As trabalhadoras negras se encontram alocadas em ocupações manuais rurais, agropecuária e extrativismo vegetal e urbanas, prestação de serviços tanto como assalariadas quanto como autônomas e não remuneradas. Já a proporção de mulheres brancas nas ocupações manuais é bem menor, 61,5%. Enquanto isso, nas ocupações não manuais, a presença da trabalhadora negra ocorre em proporções muito menores, 16,9% para 38,5% de trabalhadoras brancas. A análise dessas ocupações, divididas em dois níveis, o médio e o superior, revela-nos aspectos bastante interessantes com relação às dificuldades de mobilidade social ascendente para a mulher negra. Naquelas de nível médio, pessoal, de escritório, bancárias, caixas, professoras de primeiro grau, enfermeiras, recepcionistas e etc., a concentração de mulheres é muito maior que a de homens. Mas se a dimensão racial é inserida entre elas, a constatação é que a proporção de negras também é muito menor, 14,4%, que é de brancas, 29,7%. Como em muitas das atividades de nível médio se exige contato direto com o público, torna-se evidente a dificuldade de acesso que as mulheres negras têm com relação a elas, questões de boa aparência. Quando se trata das profissionais de nível superior, das empresárias e das administradoras, a presença da mulher negra é quase de invisibilidade, 2,5% para 8,8%. No que diz respeito às diferenças de rendimento médio, o Censo de 1980 nos apresenta os seguintes dados. Até um salário mínimo, 1% de 23,4% de homens brancos, 43% de mulheres brancas, 44,4% de homens negros e 68,9% de homens negros. De 1 a 3 salários mínimos, 42,5% de homens brancos, 38,9% de mulheres brancas, 42,4% de homens negros e 26,7% de mulheres negras. De 3 a 5 salários mínimos, 14,6% de homens brancos, 9,5% de mulheres brancas, 8% de homens negros e 3,1% de mulheres negras. E entre aqueles com rendimentos acima de 10 salários mínimos, 8,5% de homens brancos, 2,4% de mulheres brancas, 1,4% de homens negros e 0,3% de mulheres negras. A mulher negra é em último lugar em tudo. Comparativamente às famílias brancas pobres, a situação das famílias negras não é de igualdade. Já a PNAD de 1976 demonstrava que em termos de renda familiar, até 3 salários mínimos, por exemplo, a situação era a seguinte. Cerca de 50% de famílias brancas para 75% de famílias negras. As diferenças eram e continuam expressivas quando se trata da taxa de atividade dessas famílias. A das negras é bem maior que a das brancas. Isso significa que o número de membros das famílias negras inseridos na força de trabalho é muito maior que o das famílias brancas para a obtenção do mesmo rendimento familiar. Um dos efeitos desse trabalhar mais e ganhar menos implica lançar mão do trabalho do menor. Por isso mesmo, a proporção de menores negros na força de trabalho é muito maior que a de menores brancos. E estamos falando daqueles que se encontram na faixa dos 10 aos 17 anos. Por aí se entende por que nossas crianças mal conseguem cursar o primeiro grau. Não se trata, como pensam e dizem alguns, de uma incapacidade congênita da raça para as atividades intelectuais. Mas do fato de que, desde muito cedo, tem que ir à luta para ajudar na sobrevivência da própria família. Em uma pesquisa que realizamos com mulheres negras de baixa renda, em 1983, constatamos que muito poucas entre nossas entrevistadas começaram a trabalhar já adultas. Migrantes, na grande maioria, principalmente vindas de Minas Gerais, do Nordeste ou do interior do estado do Rio de Janeiro, e muitas vezes já tendo trabalhado na roça, entravam na força de trabalho por volta dos 8 ou 9 anos de idade para ajudar em casa. Desde necessário dizer que nos centros urbanos começavam a trabalhar em casa de família, além de tentarem frequentar alguma escola. Pouquíssimas conseguiram fazer o primário. Um dos depoimentos mais significativos para nós, o de Maria, fala-nos das dificuldades da menina negra e pobre, filha de pai desconhecido, em face de um ensino unidirecionado, voltado para valores que não os dela. E contando seus problemas de aprendizagem, ela não deixava de criticar o comportamento de professores, autoritariamente colonialistas, que na verdade só fazem reproduzir práticas que induzem nossas crianças a deixarem de lado uma escola onde os privilégios de raça, classe e sexo constituem o grande ideal a ser atingido, através do saber, por excelência, emanado da cultura, por excelência, a ocidental burguesa. Por isso mesmo, o texto de abertura desta segunda parte do nosso trabalho é bastante sintomático. Se as transformações da sociedade brasileira nos últimos 20 anos favorecem a mulher, não podemos deixar de ressaltar que essa forma de universalização abstrata e encobre a realidade vivida e duramente pela grande excluída da modernização conservadora imposta pelos donos do poder do Brasil pós-1964, a mulher negra. É por aí que se estende, por exemplo, uma das contradições do movimento de mulheres no Brasil. Apesar de suas reivindicações e de suas conquistas, ele acaba por reproduzir aquilo que Hasenbalg sintetizou com felicidade. No registro que o Brasil tem de si mesmo, o negro tende à condição de invisibilidade. Apesar das poucas e honrosas exceções no sentido de maior entendimento da situação da mulher negra, e Muraro é uma delas, poderíamos dizer que a dependência cultural é uma das características desse movimento em nosso país. A participação da mulher negra O desenvolvimento e a expansão dos movimentos sociais na segunda metade dos anos de 1970 propiciaram a mobilização e a participação de amplos setores da população brasileira, no sentido da reivindicação de seus direitos e de uma intervenção política mais direta. No caso da população negra, vamos encontrá-la sobretudo no movimento negro e no movimento de associações de moradores nas favelas e bairros periféricos, ressaltando-se aí o papel e a importância do movimento de favelas. O movimento negro desempenhou um papel de extrema relevância na luta antirracista em nosso país, sensibilizando, inclusive, os setores não negros e buscando mobilizar as diferentes áreas da comunidade afro-brasileira para a discussão do racismo e suas práticas. Importa dizer que os principais protagonistas dos movimentos políticos negros atuais são os filhos dos primeiros negros a ingressarem de forma definitiva na classe operária e nas classes médias dos heróis da migração interna. São mesclados entre os primeiros estudantes negros a ingressarem na universidade, jovens operários e trabalhadores negros e dançarinos de sol, símbolo moderno da contestação da juventude negra, a dominação branca e da miopia dos liberais ante o racismo e sua falsa consciência nacional. Os centros a partir dos quais a luta cresceu foram as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro que, bem no coração do Sudeste, apresentaram de imediato as evidências das contradições do milagre brasileiro. E entre esses movimentos, vale ressaltar o movimento negro unificado que, em seus primeiros dois anos de existência, 1978 a 80, não só se estendeu a outros estados do Sudeste, do Nordeste e do Sul, como desenvolveu uma série de atividades que muito contribuíram para o avanço da consciência democrática antirracista e anticolonialista em nosso país. E a presença de mulheres negras, não apenas na sua criação, como na sua direção, não pode ser esquecida. Enquanto o movimento negro se desenvolveu a partir, sobretudo, de setores das classes médias negras, o movimento de favelas se organizou a partir do subproletariado urbano em associações de moradores. Como já vimos, o processo da favelização dos grandes centros urbanos do Sudeste determinou a presença altamente representativa desse novo contingente populacional, os supracitados heróis da migração, que não aceitou passivamente a sua exclusão do progresso do Brasil. Suas reivindicações vão desde a exigência de melhores condições de habitação e saneamento básico, de transporte, educação, saúde e etc., ao título de propriedade do solo urbano que ocupam. Dado o seu caráter inovador, o movimento de favelas acabou por influenciar os setores da classe média no sentido de também se organizarem em associações de moradores. Desse modo, surgiu o movimento de bairros. Em termos de Rio de Janeiro, por exemplo, a existência de dois tipos de organizações apontam para esse fato. A FAFERG, movimento de favelas, e a FAMERG, movimento de bairros. Desnecessário dizer que a presença de mulheres negras no movimento de favelas tem sido altamente representativa. No que diz respeito aos primeiros grupos organizados de mulheres negras, durante esse período, eles surgem no interior do movimento negro. E isso, em parte, se explica pelo fato de que os setores médios da população negra que conseguiram entrar no processo competitivo do mercado de trabalho no setor das ocupações são manuais, perdão, das ocupações não manuais, são os mais expostos às práticas discriminatórias de mão de obra. Assim sendo, é no movimento negro que se encontra o espaço necessário para as discussões e o desenvolvimento de uma consciência política a respeito do racismo e suas práticas e de suas articulações com a exploração de classe. Por outro lado, o movimento feminista ou de mulheres, que tem suas raízes nos setores mais avançados da classe média, branca, geralmente se esquece da questão racial, como já dissemos anteriormente. E esse tipo de um ato falho, a nosso ver, tem raízes históricas e culturais profundas. O desempenho das mulheres negras na formação do movimento negro no Rio de Janeiro, por exemplo, foi da maior importância. Vejamos o que nos diz a antropóloga Maria Berriel da Universidade Federal Fluminense na comunicação que apresentou no evento Secneb 84 e que foi por nós gravada sem a revisão da autora. Seu envolvimento com a questão negra se iniciou em 1969 da seguinte maneira. Foi, sobretudo, percebendo as dificuldades de alunos negros por fora da expansão do capitalismo, nós começamos a receber alunos negros na universidade, ocorreu que muitos dos nossos alunos estavam com dificuldades no mercado de trabalho. Então, resolvi fazer uma pesquisa para avaliar os artifícios e as estratégias que impediam o aproveitamento do negro na esfera ocupacional. Esses alunos, não só, juntamente com alunos brancos, entraram numa faixa de atividade bastante atuante, como até fizeram uma dramatização. Recortavam anúncios, apresentavam-se nos lugares e, em seguida, os alunos brancos os substituíam e sentia-se todo o esquema de restrição montado claramente. E dali houve um contato com a Cândido Mendes, que passou a organizar congressos, ou melhor, encontros. E esses encontros ocorreram, sobretudo, por iniciativa da professora Maria Beatriz Nascimento, que já desde 1972, encontrava-se à frente da Semana de Cultura Negra realizada na UF. Semana esta, que, ainda segundo Berriel, ela organizou insistentemente, aceitando os desafios que foram colocados gradativamente à medida que a semana ia sendo implantada. Os históricos encontros na Cândido Mendes atraíram toda uma nova geração negra que ali passou a se reunir para discutir o racismo e suas práticas, enquanto modo de exclusão da comunidade negra. Vivia-se naqueles momentos a euforia do milagre brasileiro, do ninguém segura este país e coisas que tais, ponto. Mas a negadinha, ali reunida, de fins de 1973 a início de 1974, sabia muito bem o que isso significava para a nossa comunidade. E fato da maior importância, comumente esquecido pelo próprio movimento negro, era justamente o da atuação das mulheres negras, que, ao que parece, antes mesmo da existência de organizações do movimento de mulheres, se reuniam para discutir o seu cotidiano, marcado, por um lado, pela discriminação racial e, por outro, pelo machismo, não só dos homens brancos, mas dos próprios negros. E não deixavam de reconhecer o caráter mais acentuado do machismo negro, uma vez que este se articula com mecanismos compensatórios que são efeitos diretos da opressão racial. Afinal, qual a mulher negra que não passou pela experiência de ver o filho, o irmão, o companheiro, o namorado, o amigo, etc., passarem pela humilhação da suspeição policial, por exemplo? Nesse sentido, o feminismo negro possui sua diferença específica em face do ocidental, a solidariedade fundada numa experiência histórica comum. Por isso mesmo, após sua reunião, aquelas mulheres Beatriz, Marlene, Vera Mara, Joana, Alba, Judite, Estela, Lúcia, Norma, Zumba, Alzira, Lísia e várias outras, eram cerca de 20, juntavam-se a seus companheiros para a reunião ampliada, que chamavam de grupão, onde colocavam os resultados de sua discussão anterior, a fim de que o conjunto também refletisse sobre a condição das mulheres negras. E em 1975, quando as feministas ocidentais se reuniram na Associação Brasileira de Imprensa para comemorar o Ano Internacional da Mulher, elas ali compareceram, apresentando um documento onde caracterizavam a situação de opressão e exploração da mulher negra. Todavia, dados os caminhos seguidos por diferentes tendências que se constituíram a partir do grupão, esse grupo pioneiro acabou por se desfazer e suas componentes continuaram a atuar, então, nas diferentes organizações que se criaram. Os anos seguintes testemunharam a criação de outros grupos de mulheres negras, Aqualtune, em 1979, Luísa Marim, em 1980, Grupo Mulheres Negras do Rio de Janeiro, em 1982, que de um modo ou outro foram reabsorvidos pelo movimento negro. Todas nós, sem jamais termos nos distanciado do movimento negro, continuamos nosso trabalho de militantes no interior das organizações mistas a que pertencíamos, André Rebouças, IPCN, Simba MNU, e etc. Sem, no entanto, desistir da discussão de nossas questões específicas junto aos nossos companheiros que muitas vezes tentavam nos excluir do nível das decisões, delegando-nos tarefas mais femininas. Desde necessário dizer que o movimento negro não deixava e nem deixou ainda de reproduzir certas práticas originárias da ideologia dominante, sobretudo no que diz respeito ao sexismo, como já dissemos, Todavia, como nós mulheres e homens negros nos conhecemos muito bem, nossas relações, apesar de todos os pegas, desenvolvem-se num plano mais igualitário cujas raízes, como dissemos acima, provém de um mesmo solo. A experiência histórico-cultural comum por aí se explica a competição de muitos militantes com suas companheiras de luta que se pense no esquecimento a que nos referimos anteriormente. Mas, por outro lado, por aí também se explica o espaço que temos no interior do movimento negro. E vale notar que, em termos de MNU, movimento negro unificado, por exemplo, não apenas nós, mulheres, como nossos companheiros homossexuais, conquistamos o direito de discutir em congresso as nossas especificidades. especificidades, e isso no momento em que as esquerdas titubeavam sobre tais questões, receosas de que viessem dividir a luta do operariado. Enquanto isso, nossas experiências com o movimento de mulheres se caracterizavam como bastante contraditórias, e nossas participações em seus encontros ou congressos, muitas vezes, éramos considerá-las agressivas ou não feministas, porque sempre insistimos que o racismo e suas práticas devem ser levadas em conta nas lutas feministas, exatamente porque, como o sexismo, constitui formas estruturais de opressão e exploração em sociedades como a nossa. Quando, por exemplo, denunciávamos a opressão e a exploração das empregadas domésticas por suas patroas, causávamos grande mal-estar. Afinal, dizíamos, a exploração do trabalho doméstico assalariado permitiu a liberação de muitas mulheres para se engajarem nas lutas da mulher. Se denunciávamos a violência policial contra os homens negros, ouvíamos como resposta que violência era a da repressão contra os heróis da luta, contra a ditadura, como se a repressão, tanto num quanto no... tanto num quanto no outro caso, não fizesse parte da estrutura do mesmo Estado policial militar. todavia, não deixamos de encontrar solidariedade da parte de setores mais avançados do movimento de mulheres que demonstraram interesse em não só divulgar nossas lutas, como em colaborar conosco em outros níveis. mulheres. Apesar dos aspectos positivos em nossos contatos com o movimento de mulheres, as contradições e ambiguidades permanecem, uma vez que, enquanto originário do movimento de mulheres ocidental, o movimento de mulheres brasileiro não deixa de reproduzir o imperialismo cultural daquele. E, nesse sentido, não podemos esquecer que alguns setores do movimento de mulheres não têm o menor escrúpulo em manipular o que chamam de mulheres de base ou populares como simples massa de manobra para a aprovação de suas propostas, determinadas pela direção masculina de certos partidos políticos. Mas, por outro lado, muitas feministas adotam posturas elitistas e discriminatórias com relação a essas mesmas mulheres populares. De acordo com o relato de companheiras do Nezinga, por ocasião da reunião em que seria tirado o nome daquela que representaria o movimento de mulheres no começo das diretas do dia 21 de março no Rio, uma militante feminista branca, não aceitando a indicação de uma mulher negra e favelada, declarou com todas as letras que mulher de bica d'água não pode representar as mulheres. Meu Deus! E ainda, recentemente, participando de uma reflexão sobre a sexualidade feminina, convocada pelo PT, para poder encaminhar as questões da mulher, constatamos falações como a mulher negra desperta mais cedo para a sexualidade. Gente, olha que absurdo! A mulher negra desperta mais cedo para a sexualidade. A empregada doméstica como veículo da descoberta de temas sexuais através de revistas, conversas e etc. Ou ainda, o que é muito comum, a questão da mulher negra é uma questão de classe e não de raça. Gente, isso é muito atual ainda. Por essas e outras é que se entende porque os grupos de mulheres negras se organizaram e se organizam a partir do movimento negro e não do movimento de mulheres. Aliás, as pouquíssimas negras que militam apenas no movimento de mulheres têm muita dificuldade no sentido de se aprofundar no que diz respeito à questão racial. Talvez porque achem que no Brasil não existe racismo porque, como disse Milor Fernandes, o negro conhece o seu lugar. Que nojo! O grande encontro do movimento negro com o movimento de favelas ocorreu a partir da campanha eleitoral de 1982, uma vez que até aquele movimento perdão, uma vez que até aquele momento vinham atuando de maneira paralela. Os efeitos da chamada abertura política concretizados na formação de novos partidos políticos atraíram setores que até então haviam permanecido à margem do processo político partidário. Os novos programas de um ou de outro modo integraram algumas das reivindicações dos movimentos sociais e os partidos de oposição se preocuparam em lançar candidatos populares e foi nesse contexto que surgiram candidaturas originárias do movimento negro e do movimento de favelas. No meu caso pessoal, tive a oportunidade de fazer a campanha em conjunto, sobretudo, com duas irmãs faveladas, Benedita da Silva e Jurema Batista. De um lado, a profunda consciência dos problemas e das necessidades concretas da comunidade. De outro, a consciência da discriminação racial e sexual enquanto a articulação da exploração de classe. A troca de saberes e experiências foi extremamente proveitosa para ambos os lados e o ponto de entendimento comum foi justamente a questão da violência policial contra a população negra. No final da campanha, nossas falas estavam inteiramente afinadas, apesar das diferenças individuais. A despeito de toda uma inexperiência nesse terreno, vivenciamos situações de extrema riqueza política e pessoal. apesar dos resultados negativos para ambos os movimentos e justamente por isso nos foi imposta a exigência de efetuar uma avaliação conjunta da atuação dos candidatos negros dos partidos de oposição no processo eleitoral. Daí em diante, os dois movimentos passaram a ter uma atuação mais unitária e alguns exemplos são bastante significativos. A presença de favelas no Encontro de Mulheres promovido pelo Grupo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro em março de 1983 A cobertura e divulgação de eventos do Movimento Negro pelo Jornal do Movimento de Favelas O Favelão A criação de organizações vinculadas ao movimento negro nas áreas periféricas do Rio de Janeiro a criação de uma vice presidência comunitária na estrutura do IPCN e etc Nessa linha de trabalho mediante a articulação do movimento de favelas do movimento de mulheres e do movimento negro Benedita da Silva tomou a iniciativa da organização e realização do primeiro encontro de mulheres de favelas e periferia Eu não sabia disso gente em julho de 1983 pelo exposto fica evidente que nossas novas perspectivas se abriram para ambos os movimentos e é nesse contexto que se inscreve a criação do Nizinga Coletivo de Mulheres Negras no dia 16 de junho de 1983 Eu não era nem nascida justamente na sede da Associação de Moradores do Morro dos Cabritos por um grupo de mulheres originárias sobretudo do movimento de favelas e do movimento negro Jurema Batista movimento de favelas Geralda Alcântara movimento de favelas Miramar da Costa Correia movimento de bairros Sônia C. da Silva movimento de favelas Sandra Helena movimento de favelas Bernadette Veiga de Souza movimento de favelas Vitória Mari ou Mary dos Santos movimento negro e Lélia Gonzales movimento negro em meados de julho daquele mesmo ano a companheira Jurema Batista fundadora e presidente da Associação de Moradores do Morro do Andaraí seguia para Lima como delegada do Nizinga para o segundo encontro feminista da América Latina e do Caribe juntamente com duas representantes do grupo de mulheres negras do Rio de Janeiro e a atuação dessas companheiras foi de tal ordem que conseguiram que se criasse um comitê antirracismo no encontro pela primeira vez na história do feminismo negro brasileiro uma favelada representava no exterior uma organização específica de mulheres negras ai que lindo somos um coletivo não aceitamos que a arbitrariedade de uma hierarquia autoritária determine nossas decisões mas que elas sejam o resultado de discussões democráticas somos um coletivo de mulheres porque lutamos contra todas as formas de violência ou seja lutamos contra o sexismo e a discriminação sexual somos um coletivo de mulheres negras além do sexismo lutamos contra o racismo e a discriminação racial que fazem de nós o setor mais explorado e mais oprimido da sociedade brasileira nosso objetivo é trabalhar com as mulheres negras de baixa renda mais de 80% das trabalhadoras negras que vivem principalmente nas favelas e nos bairros de periferia e por que? porque são discriminadas pelo fato de serem mulheres negras e pobres forte né? este é um trecho de um panfleto distribuído no dia 25 de março de 1984 no Morro do Andaraí onde o Nizinga organizou em um só evento a comemoração do 8 de março Dia Internacional da Mulher e do 21 de março Dia Internacional da Luta pela eliminação da discriminação racial no mesmo panfleto também dizíamos que foi Nizinga e explicávamos o significado das duas datas a escolha do nome de Nizinga tem a ver com a nossa preocupação de resgatar um passado histórico recalcado por uma história que só fala dos nossos opressores a famosa rainha Jinga Nizinga teve um papel da maior importância na luta contra o opressor português em Angola o pássaro que usamos como símbolo tem a ver com a transição perdão com a tradição Nagô segundo a qual a ancestralidade feminina é representada por pássaros ai que lindo e nossas cores tem a ver o amarelo com Oxum Mamãe Oxum e o roxo com o movimento internacional de mulheres para encerrar gostaríamos de prestar nossa homenagem a uma grande companheira do movimento negro pertencemos ao mesmo grupo o Luisa Marim quando militávamos no MNU que vem desenvolvendo um trabalho da maior importância com relação aos seus companheiros e companheiras de profissão Refibro Mia Zezé Mota que coerentemente em sua militância de mulher negra fundou o centro de documentação de artistas negros Sedan que aí está inclusive para desmascarar essa história de que não existem atores negros o que justifica até certos atores de respeito se pintarem de preto e fundamentalmente para que a história passada e presente dos artistas negros fique devidamente registrada como se vê trata-se de um trabalho cujos efeitos só podem trazer benefícios para os negros que trabalham no setor profissional que se destaca pelo seu caráter altamente discriminador do ponto de vista racial pelo exposto evidencia-se que nossa preocupação em termos de participação da mulher negra focalizou especialmente aquelas que atuam sobretudo no movimento negro já o trabalho desenvolvido pelas mulheres negras nas associações de moradores tanto de favelas quanto de bairros periféricos registra uma história de lutas heróicas cuja análise não poderíamos fazer aqui por questões de espaço e de tempo consequentemente no outro texto dada a riqueza de elementos a serem apresentados para nossa reflexão axé nigunzo muntu ai gente amei essa parte apêndice carta denúncia numa sociedade onde a divisão racial e a divisão sexual do trabalho fazem dos negros e das mulheres trabalhadores de segunda categoria no conjunto dos trabalhadores já por demais explorados afinal sobre quem recai o peso da recessão numa sociedade onde o racismo e o sexismo enquanto fortes sustentáculos da ideologia de dominação fazem dos negros e das mulheres cidadãos de segunda classe não é difícil visualizar a terrível carga de discriminação a que está sujeita a uma mulher negra a dimensão racial nos impõe uma inferiorização ainda maior já que sofremos como as outras mulheres os efeitos da desigualdade sexual na verdade ocupamos o polo oposto ao da dominação representada pela figura do homem branco e burguês por isso mesmo constituímos o setor mais oprimido e explorado da sociedade brasileira apesar de um pequeno contingente da população feminina negra cerca de 17% antes da atual recessão fazer parte de alguns setores da classe média é justamente daí que surgem as denúncias de situações em que a discriminação racial e sexual exerce sua violência por isso mesmo seu registro e divulgação pelos meios de comunicação de massa são um tanto quanto esporádicos e daí tão chocantes para a opinião pública quem não se recorda do acontecimento com a repórter de televisão Glória Maria ou com a cantora Lacy Brandão uma impedida uma impedida de entrar num hotel outra no edifício onde morava uma amiga que ela fora visitar acompanhada de sua mãe sofrendo os efeitos dos estereótipos racistas e sexistas da patriarcal democracia racial brasileira essas mulheres negras de classe média a eles reagem exigindo a aplicação da inócua lei Afonso Arinos tanto numa iniciativa individual quanto buscando o apoio de instituições como a OAB a comissão de direitos humanos ou o movimento negro nesse último caso fica mais ou menos evidente a consciência de que a violência e humilhação por elas sofridas não são uma exceção vejamos alguns exemplos significativos A no dia 31 de janeiro de 1984 Aglaete Nunes Martins solteira advogada foi arrastada para fora de um ônibus por policiais da PM que efetuavam uma blitz naquele veículo e delicadamente conduzida até a 15ª DP na Gáve seu delito foi ter indagado a um dos policiais porque eles só revistavam cidadãos negros b no dia 21 de janeiro de 1984 um jornal local de televisão noticiou o caso de discriminação de uma mulher negra que fora levar sua filha para visitar uma amiguinha no edifício da rua Domingos Ferreira em Copacabana c vejamos o que aconteceu a Alzira Fidal casada funcionária pública e membro do teatro profissional do negro segundo seu próprio relato ao ex... ao ex... do doutor delegado da 10ª Delegacia de Polícia em Botafogo na sexta-feira passada dia 23 de dezembro às 3h30 da tarde aproximadamente fui acusada de ladra quando passava por uma das caixas das lojas brasileiras filial Rio Sul pela funcionária dona Raquel que ordenou que parasse todo o movimento de caixas e me obrigou a revirar bolsas e pacotes para encontrar uma nota de compra de um brinquedo tamanduá tatá que eu havia pagado momentos antes na caixa número 48 porém como a pressão em volta era grande demais pois a essas alturas um grande número de pessoas já nos expectavam enquanto eu chorava de nervoso e vergonha cheguei até a urinar nas calças meu Deus as notas estavam na bolsinha canguru que eu conduzia nas cinturas mas no momento eu não lembrava enquanto dona Raquel se aproveitando do meu desespero fazia ironias e acusações a essas alturas eu senti que as pessoas em volta já acreditavam nas afirmações dela e eu tive medo de ser linchada antes de ir parar no distrito foi quando me lembrei de consultar a moça da caixa 48 que confirmou prontamente que aquelas compras eu já havia pagado em seguida me lembrei da bolsinha canguru e finalmente encontrei as notas nossa fiquei arrepiada agora que desespero D no dia 8 de junho de 1983 Cíntia adolescente negra conversava com um coleguinha na entrada do prédio onde mora na rua Fisconde de Moraes número 167 702 em Garniterói o síndico chegou e começou a dizer que ela era responsável por toda a sujeira do prédio etc e etc quando Cíntia avisou que relataria as ofensas da sua mãe Regina Coelho Benedito dos Santos desquitada professora de física e matemática este revidou passando a ofender Regina negra safada negra suja ela tem mais é que sair daqui e morar na favela e etc segundo esse cavalheiro negro homossexual e mulher sozinha não prestam e não podem residir nos mesmos locais em que vivem as pessoas de bem sempre essas pessoas de bem hoje são os cidadãos de bem né enfim por isso nós do Nizinga coletivo de mulheres negras viemos a público denunciar as práticas racistas e sexistas a que nossas irmãs e companheiras Regina e Alzira são militantes negras foram submetidas solidarizando-nos com elas e prestando-lhes todo o nosso apoio todavia não podemos silenciar quanto a violência cotidiana da exploração econômica e da opressão racial e que estão expostas milhares de glórias marias de lessis de aglaetes de Alzira e de reginas da vida do fundo do poço do seu anonimato nas favelas na periferia nas prisões nos manicômios na prostituição na cozinha da madame nas frentes de trabalho nordestinas talvez nunca tenham ouvido falar de direito de cidadania mas tenha consciência do que significa ser mulher negra e pobre ou seja viver acuada a espreita do próximo golpe a ser recebido vigiando-se e saindo de cena para não ser mais ferida do que já é quando se trata de diferentes agentes da exploração da opressão e também da repressão significa-se jogar inteira no desenvolvimento das chamadas estratégias de sobrevivência dia após dia hora após hora sem deixar no entanto de apostar na vida as conhecidas histórias de carolina maria de jesus marli pereira soares e francisca souza da silva aí estão enquanto testemunhas comoventes do que significa ser mulher negra e pobre rio de janeiro 8 de fevereiro de 1984 axé montu nizinga coletivo de mulheres negras gente muito forte esse capítulo esse ensaio super me emocionei bom esse foi o ensaio 6 mulher negra espero que vocês tenham apreciado a leitura o próximo ensaio é o ensaio 7 movimento negro unificado o novo estágio na mobilização política negra então curta compartilha comenta se inscreve no canal me segue lá no instagram arroba sueli underline dantas com dois t's para conhecer os meus outros canais de audiobook também tá bom obrigada pela sua presença até aqui mais uma vez um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau